salve meus amigos eu sou Tony na trilha e hoje eu estou aqui no centro da cidade eu estou aqui ao lado da avenida Soares Lopes e olha só que lindo cartão postal ali a nossa querida é catedral né a nossa igreja nosso principal cartão postal aqui na cidade ali na praça Dom Eduardo é isso aí lá na frente também você pode ver o bar do Vesúvio no vídeo de hoje eu quero mostrar você aqui na em parte aqui da avenida Soares Lopes e aqui na em frente a catedral ao lado do Vesúvio o Cine Teatro aqui nessa área aqui que é conhecido também como centro histórico eu quero mostrar vocês aí justamente isso aí ó essa movimentação grande que tá tendo de turista aqui no verão 2024 tá bom esse movimento aí se dá por conta é dos navios estão chegando aqui no nosso litoral tá bom tá chegando aqui na nossa cidade tá chegando aí dois navios por semana é geralmente tá chegando na quarta e na quinta tá chegando é navio cada um vem trazendo aí cinco mil turistas e parte desses turistas é vem visitar aqui a nossa cidade o centro histórico saber um pouco da 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 nossa história é visitar aí o Cristo Redentor a catedral é o Cine Teatro é o Vesúvio o Bataclan é a avenida 2 de julho as cabanas de praia é a avenida Soares Lopes né é algumas delas também faz questão de passar ali sobre a ponte nova a ponte Jorge Amado tá bom e parte dessas pessoas é ficam justamente aqui é ó aqui você pode ver ó tá sendo celebrada uma missa e muitos turistas também visitam aqui participa de missão aqui na 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 catedral de São Sebastião tá bom então como eu ia falando parte desses turistas é dos turistas é lógico que nem todos eles é sair do navio né muitos preferem ficar no navio mesmo já que tem muitas atrações também no navio e parte deles preferem ficar mas eu acredito que metade né digamos que metade dos turistas fica no navio e boa parte deles é acaba descendo aí para visitar nossa cidade tá bom e você pode ver aí na imagem ó muito movimento o navio que tá aí hoje é o Costa de Adema ele tá trazendo aí 5 mil turistas chegou aí por volta de 8 horas da manhã aqui eu estou em cima aqui na parte de cima aqui da catedral de São Sebastião e daqui a gente consegue fazer uma imagem melhor aí da galera né muitos guias turísticos aí é auxiliando né essas pessoas e muitas delas se misturam aí também aos nativos muitas pessoas aí que estão eh trabalham né prestando serviço a essas pessoas que chegam no nosso município vêm visitar nossa cidade olha aí que maravilha é um uma movimentação muito grande de pessoas não é tirando foto fazendo aquela foto para mostrar para os familiares registrando aí a esses momentos que são muito importantes né para as pessoas que fazem turismo aqui agora eu estou ao lado da catedral de São Sebastião esse que sem dúvida é o nosso principal cartão postal aqui ao lado da catedral eu acho muito interessante esse casarão aqui que tem uma formação parecendo uma arquitetura assim parecendo um castelo né passei aqui rapidinho só para mostrar você então é isso é esse verão realmente a cidade de Leus aí tá recebendo muitos turistas é boa parte deles aí chegando de navio chegando de avião né chegando aí pela rodoviária nos finais de semana aí a gente recebe muitas pessoas que vêm de carro é não é só turista de outros estados ou de outro país não são turistas também daqui da nossa região aqui nós temos muitas pessoas de vitória da conquista é de salvador feira de santana jiqui é uma galera massa aí que vem do extremo sul e acaba vindo aí né passar fim de semana aqui no nosso litoral muitas pousadas muitos hotéis e isso realmente aí vem movimentando bastante né a nossa economia gerando emprego gerando renda para o nosso município e eu particularmente sou um cara que gosto muito de ver as coisas funcionando eu fico muito feliz com essa movimentação é lógico que a cidade precisa muito ainda de investimento na área do turismo na infraestrutura da cidade mas eu sou uma pessoa que gosta de pensar sempre para frente eu acredito que nós estamos aí um ano de eleição né vamos ver aí se o próximo prefeito as próximas pessoas que vão comandar a nossa cidade se tem um olhar clínico né um olhar para o turismo o investimento para o turista além de se encantar com a nossa beleza natural com a beleza natural do nosso litoral da nossa cidade a nossa história também a cidade oferecer uma estrutura melhor para o turista né para ele ser bem mais acolhido ele ficar com aquele aquela vontade de voltar várias vezes para nos visitar porque isso é muito importante a gente não precisa do turista só uma vez a gente precisa que ele volte várias vezes para que essa economia e esse esse essa essa engrenagem do turismo funcione sempre né nós temos aí também o turismo de baixa estação que é bem mais mais fraco né não tem esse mesmo movimento do verão mas o foco realmente é o verão e esse verão realmente a cidade está recebendo aí um grande número de turismo isso é muito bom olha só que maravilha os ônibus ali ao lado né deixa os turistas aí depois pegam eles levam para outros locais praça dom eduardo aqui na frente da catedral passou recentemente aí por uma reforma ficou bem mais bonita antes tinha bem mais árvores aqui mas acabou aí tirando algumas né isso já tem um bom tempo e aí você vê ó vai e vem de pessoas aqui eu tô ao lado também do vesúvio né aí o bar do vesúvio aí esse bar que também faz parte aí da história de leos foi frequentado aí pelo pelos coronéis do cacau é isso aí a alta sociedade da época dos coronéis né circulou muito nessas ruas aqui então é isso é Tony na trilha hoje aqui no centro da cidade mostrando para você aí a movimentação dos turistas aqui nessa área é breve eu também vou estar fazendo um vídeo ali na avenida 2 de julho tá bom ali na avenida 2 de julho também faz parte do centro histórico e a movimentação também lá é grande então é isso lembrando aí que se você gostar desse conteúdo você já pode tá deixando o seu like nesse vídeo tá bom é você também pode aí se ainda não for um inscrito ativar sua inscrição a fortalecer aí o canal a gente continuar nessa essa caminhada aí beleza e se você quiser se você quiser contribuir aí com qualquer valor é aqui para o canal Tony na trilha tá bom você pode aí ativar aí através do valeu demais você ativa aí o valeu demais e você pode contribuir aí com qualquer quantia beleza eu tô na luta aí para comprar uma câmera melhor e se você me ajudar nessa caminhada aí vai ficar mais bonita beleza é isso aí olha só que maravilha aí o bar do Vesúvio circulação grande de pessoas o bar lá dentro tá lotado tá bom eu não entrei lá porque fica muito próximo assim das pessoas muitas pessoas o intuito aqui do meu vídeo não é tá mostrando as pessoas assim eu tô mostrando assim de uma forma de longe que não tem não identifica ninguém muitas pessoas não gostam de ser filmada né então tem que ter também essa essa cautela com as pessoas que estão aparecendo no vídeo olha só aí o cine teatro cine teatro tanto é que quando eu faço vídeo nas praias eu procuro ir mais cedo porque o foco do canal não é tá mostrando aquela muvuca né de pessoas com exceção desse vídeo aqui hoje que eu tô mostrando a movimentação das pessoas no centro histórico no centro da cidade é de uma forma discreta sem estar identificando ninguém coisa e tal mas é isso Tony na trilha sempre trazendo aí esse vídeo diferenciado para você você participa comigo você ajuda o canal acontecer aí assistindo e deixando o seu comentário tá bom comente aí no canal aí fala para nós que você tá achando dos vídeos se você já visitou aqui a cidade de né deus se você conhece o nosso litoral tá bom participe aí não é isso Tony na trilha hoje aqui no centro da cidade mostrando a movimentação aí dos turistas no dia que tem navio aqui na nossa cidade são 10 mil turistas por semana só pelo porto do malhado fora as pessoas que chegam de outra forma aqui na nossa cidade beleza é isso aí forte abraço a todos obrigado você que acompanhou esse conteúdo até aqui vou fechando esse conteúdo aqui em breve se deus permitir estarei de volta aí com mais um conteúdo tá bom forte abraço a todos e até a próxima valeu e aí